Fala aí rapaziada, como vocês estão? Tudo certo? Tô fazendo um vídeo menor, um vídeo de um formato bem diferente porque acabou de sair as notas do designer do patch 1.2 ou seja, as mudanças de meia temporada, os balanceamentos que a gente tanto tava esperando vou fazer de uma forma diferente, da gente acompanhando aqui de uma forma bem resumida o que eles fizeram e amanhã, num próximo vídeo, a gente faz testando todas as mudanças tudo certinho, bonitinho. Então vamos lá, ó, seguinte pra começar a gente tem os gráficos, como sempre, né, muito importante pra gente entender pra onde cada operador tá indo, a direção de cada um e no ataque não teve muita diferença, né, a única coisa que você conseguiu observar o Green subiu de produção, né, ele tá bem, tipo, mais acima no gráfico e a Yana disparou, né, a Yana tá ainda mais lá pra frente, mas isso daqui não é um sinônimo que ela vai ser nerfada, que é uma coisa boa de resto, tem muitos operadores aqui em 20%, né, em 0 aqui também de 1 em delta o que é bom, quer dizer que não tem muitos operadores problemáticos mas o Ace e a Ashe aqui também é um pouquinho alarmante isso daqui no PC, tá bom? no console, entretanto é, no console é um pouquinho diferente, né, o Sans e o Green eles continuam sendo os dois piores, entre aspas, ali do ataque e o Ace e a Yana continuam sendo os atacantes mais populosos, né, mais populares da parada isso daqui é bem preocupante também, se duas plataformas são os mesmos operadores vem nerf por aí em questão da defesa, sem muita novidade, né, o Jäger um dia que já teve em 90% tá aqui na casa dos 40% e tudo mais, é bem de boa, o Capcom e o Hulk, eles também subiram bastante de produção no PC o que é bem estranho, porque o Capcom ele tava lá em alta no console, mas tudo bem, né, o Tashanka e a Clash continuam aqui na casa dos menos 4, né, como os dois piores defensores mas, sem novidade também, aqui no console, entretanto só o Tashanka, que continua em pouca produção, em quase menos 5%, Hulk, Frost e Capcom aparecem como um dos mais vitoriosos e o Oryx aparece na casa dos 60%, mano, 20% de diferença entre o primeiro, entre, né, o primeiro e os dois próximos operadores mais populares então isso daqui vai explicar muito das mudanças que a gente vai ver hoje, enfim em questão de ban, Jackal e Thatcher no PC, nada muda no console só muda a ordem, né, sem muita novidade na defesa, é Mira e Kaid, seguido de uma Valkyrie e no console, Capcom, Kaid e Mira, né, a gente sabe que o Capcom ele é meio famosinho no console mas enfim, vamos lá ver as mudanças, né, os novos balanceamentos tem algumas coisas boas, tem algumas coisas ruins, mas vamos lá Capitão, pra começar, eles aumentaram o tempo da smoke dele aumentaram de 9 pra 11 segundos inclusive eu não sabia disso, tá, a smoke, né, o tempo de duração da smoke da crossbow, do Capitão, é menor que o tempo de duração que uma granada de fumaça convencional então agora eles ajustaram isso daí pra tentar fazer o Capitão se tornar mais popular não vai ser isso que vai fazer ele ficar popular, né, mas é uma mudança de qualidade de vida muito boa aí Capcom, eles removeram a Mira 1.5 da 9x que é a metralhadora principal apontando que agora o Capcom vai ter que depender muito mais da sua utilidade do que da sua própria arma pra vencer as rodadas então é basicamente, não usem o Capcom pra roaming usem ele pelo gadget essa é a ideia da Ubisoft o Oryx isso daqui é um pouco complicado, mas vamos lá eles removeram a 1.5 da T5, né, que é a mesma arma que é compartilhada com o Lesbian na verdade o Lesbian compartilha com o Oryx, né, porque o Lesbian veio primeiro mas enfim, eles tiraram a Mira 1.5 agora que os jogadores perceberam o potencial das habilidades do Oryx eles removeram a Mira, né, baseado que desde que eles mudaram a arma, né porque o Oryx, ele chegou com a MP5 no jogo desde que eles trocaram a arma do Oryx ele teve um aumento de 25% né, de popularidade e a sua taxa de eliminação e death, né, de kill basicamente é a mais alta do momento como a gente viu até lá pelo gráfico então basicamente eles estão nerfando o potencial de roaming, né, do Oryx o que não vai mudar muita coisa porque ele vai continuar sendo um monstro no roaming só que essa justificativa aqui me pegou um pouco, né agora que os operadores perceberam as habilidades a gente tira a Mira e logo em seguida já se torna mais bizarro ainda o Amai MP5K adicionamos a Mira 1.5 porque eles perceberam que no passado como eles removeram a 1.5 da MP5K e eles aumentaram o recuo da AUG acabou que eles passaram do ponto eles falaram, ó, talvez a gente passou um pouquinho do ponto não ficou tão legal então ele vai recuperar a sua Mira cara, é muito bizarro porque isso daqui é claro, ó a gente tá balanceando os operadores por Mira e, pô, pelo menos dava uma disfarçada aqui pra não parecer tanto, né mas enfim aqui tem uma coisa legal mas que eu vou ser meio do contra não sei se vocês vão concordar comigo mas enfim, o Tashanka eles aumentaram a munição do lançador chumica das granadas incendiárias de 14 granadinhas para 20 projéteis bom, bacana só que o tamanho do cartucho foi reduzido de 7 pra 5 então, se você quiser disparar tudo antigamente você tinha que atirar 7 e recarregar mais 7 e agora você tem que atirar 5, 5, 5, 5 ou seja, você vai ter que fazer um reload completo do lançador 4 vezes pra você conseguir utilizar todos os 20 projéteis e eu sou muito mais do conta pra isso eu acho que é muito melhor você aumentar o tempo de reload do que aumentar só a munição porque o tempo de reload é o que faz você morrer em maioria das vezes que você tá usando o Tashanka mas enfim, no próximo vídeo a gente conversa melhor sobre isso e eu vou explicar melhor esse ponto aí pra vocês outra mudança que teve no Capcom também foi na 9x que é a arma que ele compartilha com o Capcom só que aqui é um pouquinho diferente enquanto o Capcom perdeu a mira 1.5 o Tashanka ganha a mira 1.5 e a mira 2x que é um zoom um pouquinho maior mas não tão grande quanto a KOG que a gente tá conhecido, né? bem acostumado e tem aqui uma imagem que é bem curiosa, na verdade ó, vou mostrar pra vocês nessa imagem aqui eles mostram a diferença entre o Smoke, o Goyo e o Tashanka e agora eles mostram como que o Tashanka vai se sair um pouquinho melhor que esses outros operadores que ele concorre depois dessas atualizações então, por exemplo, área que ele consegue negar, né? área denied, né? o diâmetro o Smoke consegue negar uma área de 3,6 metros o Goyo de 4,5 metros né? 0,50 e o Tashanka 2,6 metros então, de todos esses três ele é o menor em questão de área negada até porque ali a área é incendiada é bem menor mesmo mas enfim em questão de efeito, o que acontece? no Smoke, é dano e visão esse é o efeito da Granada Tóxica no Goyo, apenas dano não influenciei nada a visão por mais que eu acho que influencie um pouquinho a visão mas não tampo com o Smoke, enfim no Tashanka, também dano é modo operante, né? como que você utiliza esse gadget no Smoke, você tem que arremessar no Goyo, você tem que implementar, né? colocar ali o Vulcan na superfície e o Tashanka, você tem que disparar basicamente Raio de Alcance o Smoke, ele consegue atingir um longo Raio de Alcance, né? porque, pô, a Granada voa muito longe todo mundo sabe disso o Goyo, o range dele é Line of Sight então ele só consegue realmente ter um range até onde ele consiga perceber até onde ele consiga olhar, mirar e o range do Tashanka é muito longo como a gente já viu que você faz uns pixels de um alçapão e pega o cara que tá abrindo o paredão do bomb segurança enquanto você tá usando aqui é o Smoke, é o gadget equipado, né? então você tem essa segurança o Goyo, você tem a sua arma equipada enquanto você tá usando o Goyo até porque, né? você não precisa fazer puxar um ativador ou alguma coisa pra ativar o Vulcan você só atira então você tá com a sua arma full time na mão e o Tashanka, você vê que ele não tem segurança, né? que fica o launcher equipado e o tempo que eles conseguem negar o Smoke, ele consegue negar 10 segundos então se você pegar as 3 Granadas por 10 segundos ele consegue negar um total de 30 segundos da rodada o Goyo, 20 segundos cada Vulcan como são 4, 80 segundos, né? 1 minuto e 20 de rodada o Goyo consegue negar e o Tashanka, antigamente olha só que curioso como ele tinha 14 Granadas e cada uma negava 7 segundos ele conseguia negar ali em torno de 98 segundos, né? o que dá 1 minuto e 38 se eu não estiver falando besteira e agora, a nova versão 20 Granadas também de 7 segundos ele consegue negar um total de 140 segundos isso dá o quê? dá 2 minutos e 20 2 minutos e 20 se eu não estiver falando besteira são 2 minutos e 20 de rodada que você consegue negar se você conseguir utilizar o Tashanka coordenadinho e tudo mais mas a gente sabe que, né? você não vai esperar um acabar e outro lançar outro acabar e outro lançar você já vai tacando fogo fogo, fogo, fogo então você já tá percebendo que o fogo já tá abaixando mas curioso esse gráfico aqui é bem interessante isso daqui e pra fechar os nossos balanceamentos tivemos mudança no cano estendido basicamente o que eles fizeram foi reduzir o ganho de dano extra que você tem com o cano estendido de 15 pra 12% e cara, aqui essa justificativa também é uma coisa tipo loucura, tá ligado? eles comentaram que eles mudaram o cano estendido com a intenção no sentido de ser um possível começo para um novo meta assim como eles fizeram também com o silenciador só que, na verdade eles perceberam que o cano estendido ele passou um pouquinho da ponta porque geralmente quando vem uma mudança tem um pico de muita popularidade porque todo mundo quer ver como que tá a mudança e depois vai tendo uma queda e eles perceberam que teve um pico e tá meio que crescendo lentamente então tá sendo algo muito popular e é meio óbvio que isso ia acontecer porque muita gente vai optar se você quer um cano com o melhor recuo um cano que não te entregue a posição se você quer um cano que dê mais dano na sua arma pô, opção é meio óbvia, né? então eles perceberam que isso daí tava muito popular eles querem que o cano estendido ele continue tendo esse efeito positivo e muito grande e impactante na rodada porém eles querem ajustar um pouquinho mais pra ter uma decisão mais pensada de acordo com eles quando você quiser equipar um cano estendido na sua arma mas, enfim essas são as mudanças que nós tivemos no patch 1.2 vale lembrar que a gente ainda vai ter correção de bug o mouse trap que tá prometido pra chegar nessa mesma atualização isso daqui deve chegar daqui umas duas semanas talvez pode ser que também eles lancem semana que vem geralmente esses patchs de minha temporada eles não demoram muito pra lançar assim eu vou comentar melhor no próximo vídeo o que eu achei mas teve mais mudança negativa do que positiva eu achei aqui tá? teve mais mudança negativa são poucas mudanças inclusive né a gente teve poucas mudanças no começo da temporada e tivemos menos mudanças agora mas, enfim a gente conversa disso a respeito no próximo vídeo deixa o like se você curtiu comenta aí abaixo suas primeiras impressões a respeito disso daqui amanhã no próximo vídeo a gente vai fazer testando tudo bonitinho dentro do TTS pelo que eu já entendi o TTS ele já abre hoje então pra quem for do PC já dá pra testar tudo isso mas não se esqueça de comentar o que você achou de todas essas mudanças tá bom? mas por enquanto é isso não se esqueça por favor de compartilhar esse vídeo com seus amigos pra ajudar no compartilhamento do conteúdo e também pra ajudar o canal GC Gamer tá? eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal GC Gamer pra vocês espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí e aí e aí Música